TROLA TUA MÃE, FINGE CHEGAR BÊBADO EM CASA Ô, Coroa Minha Nossa Senhora, que isso? Que isso? Webberton Tu não tá bebendo, filho? Tu tá louco, cara? Tá vendo que tu não pode fazer isso? Tu não pode beber? Eu tenho 19 vezes e faço o que eu quiser, beleza? Ah, posso fazer o que tu quiser, bonito Tu não pode? Tu sabe que tu não pode sobre os remédios, seu palhaço Aqui tá o meu remédio Para de beber Para de beber Boca aberta Bate sim, bate na cara ainda Ó, aqui ó, não escorra Eu já peguei muito, eu já peguei mais em O que que aconteceu, Webberton? O cara Que que isso? Tá morrendo? Vai dar um troço em ti, cara Eu não tenho que evitar o meu Jesus amado O que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Ah, seu pu... Sai, sai Olha o Webberton Tchau, tio Trola teu primo Dá em cima dele pra ver a reação Meu primo não tem masculinidade frágil Então bora Ô, calma Oi Vem cá, rapidão Traz uma cadeira aí Preciso falar contigo Eu sentei Te contou o meu livro bem sério, cara De um tempo pra cá Eu vi que as coisas estavam ficando diferente, né? Tu cresceu Porque, pô, quando tu era criança Quando tu era menor Tu era filho pra caralho Tu era filho pra caralho Eu falei assim, tá muito baixo Mano, eu... Não, tu era filho Mas agora tu tá tudo leitinho, cara Sério? E eu comecei tão querido em ti Eu já te falei Não pode Fico passando a mãe em mim Não pode Não pode Não pode Relaxa 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 O que foi? Eu tô brincando com o meu carro Me dá um... Um abraço aqui de brinco Você tá maluco? Relaxa 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 Você é louco? Salve o irmão Então, mano Você ficou com a minha irmã, né? Você é louco Ela falou que você tinha uns 25 cm Tô brincando, mano Mas... É isso, mano É doido Fiquei com medo de você machucar ela, mano Falou Trola teu pai Fala que você engravidou uma mulher casada Vixe, vai dar merda Ô, pai Chega aí, corre É uma cita importante Rapidinho Rapidinho que eu tenho que eu promessei Porra Pô A gente conta uma parada Mas não conta nada pra mãe Senão vai ficar boladona comigo Ah, entendi Eu falava acho que Se ela escutar o bicho já pega pro teu lado Eu sei com uma mulher casada, tá ligado? Eu sei com uma mulher casada Tá louco? É, e agora ela tá falando pra mim que tá gravidinho Comenta falar com você com uma mulher grávida Uma mulher grávida Uma mulher grávida? Eu queria que tu fizesse se engravidasse a mulher Engravidei, pô Ela falou pra mim Tá, tu não sabe usar federativo? Eu botei do avesso, eu acho Ah, botei do avesso Pô, tu é vacilão pra caramba, amiga Hã? Que que eu faço, velho? Acorda, meu filho Que que eu faço? Trola teu pai Pega dinheiro dele escondido Hum, vai dar merda Meu pai odeia que mexa na carteira dele sem pedir permissão Última vez que eu fiz isso eu apanhei Hã? E aí, Tom? Oi Por acaso tu não viste meu dinheiro que tava aqui na carteira? Eu não? Hã? Eu não? Que dinheiro, pô? Tá pegando dinheiro de mim, cara? Eu não, tá maluco Ah? Pegar dinheiro de ter emprestado Se eu descobrir que tá roubando dinheiro de mim, tu vai apanhar nos corpos Eu não peguei dinheiro não, cara Eu achei... Ah, mas eu te conheço Por quê? Faz essa tua cara de espalçada aí Não, não filme não, cara Tá maluco Hã? Não filme não, pô Fala, fala pra mim, né? Não, fui eu que peguei teu dinheiro, tá maluco A tua mãe falou que tu e que tava mexendo a minha carteira Não, peguei dinheiro, tá maluco a minha mãe tá falando tudo Pô, te dou um papão, cara Ela mandou falar... Ela disse, ó O Ed, tu tava mexendo a tua carteira Ah, velho, subiu R$100,00 daqui Vou descobrir Se eu descobrir que foi tu Te raste no meio, tu vai ver Foi eu sim Eu peguei teu dinheiro pra comprar uns negócios aí Pra quê? Pra comprar uns negócios aí E por quê que tu não fala, cara? Por quê? Não posso falar, né? É negócio proibido Calma aí, eu não bate não Eu já te falei pra ti não pegar dinheiro Eu já te falei pra ti não pegar dinheiro meu Eu te ensinei mexendo as coisas do outro É pra coisa boa Tem coisa boa É? E eu quero dinheiro agora Eu não tenho dinheiro, acabou Eu quero dinheiro Acabou o dinheiro, não tem mais nada Acabou Eu te falei pra ganhar dinheiro Eu me abo Legenda Adriana Zanotto